Oi, coleguinhas! Gente, eu estou animada hoje, sabe por quê? A gente fez a primeira live aqui do canal. Se vocês ainda não viram, gente, vejam aqui embaixo, porque eu acabei de fazer essa live e eu fiquei muito feliz, porque eu falei muito. E eu tô aqui no estúdio ainda, porque eu tava no estúdio do Marcelo, porque eu tava gravando, né? Porque aqui a qualidade é mil vezes melhor. E eu vou começar mais uma rotina diária, eu vou mostrar aí pra vocês. Hoje é dia 25 do 10. É de noite, já é 22 horas e 37. 10 e 37. E eu vou gravar a minha rotina diária, começando hoje e até amanhã. Não sei o que vai, não vai ter muita coisa interessante, porque as coisas que eu tinha pra resolver, já resolvi hoje, né? E é isso. Vamos, filha! Aqui a Nina, ali o nosso... Que olha as bicicletas, gente, que é vida real. Aqui em cima do videogame, ali, ó. Levar o quê? Com a canha, pô. Ah, cadê a chave? Em cima do videogame. Videogame? Calma aí, que eu vou trancar a porta, senão eu não consigo, né? Calma aí. Então, os meninos estão comendo aqui, ó. Vida real, os meus nenéns, gente, estão comendo. Eu vou ver o que eu vou fazer. A gente vai assistir um filme. Ai, meu Deus, camarada. Gente, eu arrumei meu quartinho um dia desse. Até que tá organizadinho. Ainda bem, né? A gente vai assistir o filme do César, Planeta dos Macacos 3, se eu não me engano. Mas antes eu vou preparar alguma coisa pra mim, gente. Sua fazenda. Sua adepta à reality shows. Que eu amo demais. Aqui, ó. Começou a fazenda e eu vou assistir aqui um pouquinho. Depois eu vou ver o que eu vou comer. E sujei. Então, assim, eu vou escrever. Assim, gente, agora eu vou botar aqui, ó. Dentro de meio pertinho. Calma aí que não vai sair assim, ó. Espera aí. Assim, eu vou... O crepezinho que vai só uma colher de bioca, um ovo só. E aqui eu botei queijo e frango. Não consegui desfiar muito porque tava quente e eu tô com fome. Eu vou comer isso aqui agora. Sai, que eu... Desce. Desce, seu pedido. Aqui é a nossa pipoquinha. Essa daqui é a do Marcelo. Ele vai botar sal. E essa aqui é a minha que eu botei aqui, ó, gente. Aqui. Sal é só com a margarina que já é bem salgada e bem gordurosa, né? Júlia, poeta. Essa aqui é a tua. A vermelha. Pega aqui o sal, pega. Vamos assistir. Bom dia, gente. É 10 horas. Essa bamba de mamãe. Acabei de acordar. Vou lavar aqui o banheiro que tá muito sujo. Aí eu vou lavar aqui. Deixa eu dar um pouquinho. De lavar o banheiro. E agora eu vou fazer um doce de banana. Tá vendo essas bananas aqui? Elas estão bem, ó. Bem mesmo maduras. Então eu vou fazer um doce de banana. Sem açúcar, nada. Só as bananas mesmo. Vou botar no fogo, né? Deixar ela, tipo, dar uma derretida. E botar na geladeira pra eu comer quando eu tiver com vontade. Aí, gente, eu botei mesmo só a banana. Ela tá muito madura, tá vendo? Então eu resolvi fazer. Então ela é muito doce. Bastante doce, assim, já por conta, né? Já é doce dela. Aí eu resolvi não botar nada de açúcar, nada. Vamos ver. Deixar derreter aqui um pouquinho. Acabei de fazer, gente, aqui, ó. Tá bem quentinho. Deixa esfriar. E vou botar na geladeira pra gelar. E depois quando for comer eu vou mostrar pra vocês. É, três reais? Eu tomei um dia desse. Fira, gente. Aqui, ó. Comprei banana. A gente comprou bastante banana. Mas dessa vez a gente comprou até pouco. Porque banana aqui não dá nem uma semana. Comprei manga. Fazendo esse gatinho. Muito cheirosinha. Aqui mais banana. Mais bananas aqui. Laranja que eu comprei. Comprei dois negocinhos de morango. Olha que legal. Tava dois reais. Dois por três, aliás. E aqui macaxeira, gente. Mandioca e macaxeira. E dois... Abacaxinhozinho que tava um real cada um. Eu sou pequenininho. E foi isso que a gente comprou lá no Fira. Vou organizar o nosso moranguinho, gente. Vou guardar na geladeira. Queria fazer alguma receita. Só que eu tô sem ideia. Mas eu vou procurar. E eu vou botar manga também na geladeira. E aqui tá sujo de manga. Olha vocês como eu tempero aqui o meu feijão, gente. Sem... Tem... No máximo não tem muita gordura no feijão, né? Então aqui tem alho, aqui tem pimentinha de cheiro. E cebola. Eu entro. Tem açafrão que eu vou colocar um pouquinho. Olha, um pouquinho de sal rosa. E pimenta do reino. E vou só botar só um pingo dela com esse... Olha aqui. Pra fritar as coisas. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o feijão mesmo já cozidido. Sem nada. Sem nenhum tipo só com água. Então vamos almoçar, né? Dois. Filézinho de frango. Feijãozinho. E essa é a anisa. Vai dar 5 horas da tarde. Eu vou pra academia. Eu vou tirar esse negócio aqui da minha unha. Olha como é que tá feio. Alvoroso. Antes de ir pra academia. E deixa... Gente, tá uma bagunça aqui dentro. Não sei o que que acontece. Porque eu não tenho como organizar nunca. Aqui tem mais roupa de academia minha. E eu gosto muito de malhar de shortinho. Então... Acho que eu vou colocar esse shortinho aqui. Ou mesmo o de ontem que eu fui. Porque eu sempre repito, né? Lógico. Esse aqui... Eu amo. Gente, o meu sonho é ir de top. E assim, pra academia. Mas eu ainda tenho, ó... Eu sou bem gordinha, sabe? Meu estômago é bem alto. Olha, gente. Ficou uma delicinha. É estranho, né? Mas, ó... Ficou gostoso, sério. Esse aqui vai ser o meu pré-treino. Hum... Muito bom. E assim ficou, ó. Botei o meu tênis, essa meia rosa. O shortinho que eu mostrei. E botei essa blusinha aqui, branca. Que é de academia mesmo. Não é minha, é da minha cunhada, né? Na relógio. Ficou assim, a gente vai lá. Malhar. Sempre usado. Agora eu vou na academia. Dar uma malhadinha. Ahm... Tentar fazer... Ai, meu Deus, que vergonha. Tentar fazer um treino completinho, né? Hoje é pernas. Bora lá. Tentar fazer... Tentar fazer... Tentar fazer... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL